e hoje eu vou te ensinar a ler sílabas e palavras complexas só que eu vou facilitar para você assista o vídeo até o final para você entender direitinho certo então vamos lá para as sílabas complexas nós temos aqui ó B R A BRA BRE BRE BRI 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 DRA DRE BRI 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 FRI, FRÓ, FRU, letra G agora, G, R, A, GRÁ, G, R, E, GRÉ, G, R, I, GRI, G, R, O, GRÓ, G, R, U, GRU, Agora nós vamos para a letra P, só que antes de a gente ir para a letra P, eu gostaria de dizer para você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, inscreva-se, assine o sininho de notificações em todas, para você não perder nenhuma aula, e lembrando aí a todos que quando o canal completar mil seguidores, nós vamos ter aqui o nosso primeiro sorteio em dinheiro vivo, por isso não perca, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para os familiares e amigos, porque o sorteio aqui vai ser da hora, então vamos agora para a letra P, 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 R, A, PRÁ, P, R, E, PRÉ, P, R, I, PRI, P, R, O, PRÓ, PRU, PRÁ, PRÉ, PRI, PRÓ, PRU, Letra V, V, R, A, P, R, A, P, RÁ, P, RÁ, P, RÁ, P, RÉ, P, RÉ, TRÔ, TRÔ, TRÚ, Tró, T-R-U, trú. Trá, tré, tri, tró, trú. Letra V. V-R-A, vrá, V-R-E, vré, V-R-I, vri, V-R-I-O, vró, V-R-U, vru. V-L-A, blá, B-L-E, blé, B-L-I, blí, B-L-O, bló, B-L-U, blú. Fica assim, ó. Blá, blé, blí, bló, blú. Letra C. C-L-A, clá, C-L-E, clé, C-L-I, clí, C-L-O, cló, C-L-U, blú. Clá, clé, clí, cló, C-L-U. Agora vamos para a letra F. Letra F. F-L-A, flá, F-L-E, flé, F-L-I, flí, F-L-O, fló, F-L-U, flú. Fica assim, olha. F-L-A, flé, flí, fló, flú. Letra G. G-L-A, glá, G-L-E, glé, G-L-I, glí, G-L-I, glí, G-L-O, gló, G-L-U, glú. Glá, glé, glí, gló, glú. P-L-A, plá, P-L-E, glé, glí, 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 glí. P-L-U, glú. Plá, glé, glí, 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 glí. Vamos para a letra T. Vamos agora para a letra V. É a última família aqui das sílabas complexas. Depois a gente vai ler as palavras. V-L-A, V-L-A, V-L-E, V-L-E, V-L-I, V-L-I, V-L-O, V-L-O, V-L-U, V-L-U. Fica assim. V-L-A, V-L-E, V-L-I, V-L-O, V-L-U. Agora nós vamos ler algumas palavras complexas escritas com esse tipo de sílabas. Vamos lá? Vamos lá, então. Olha. P-R-A. Pra-T-O-T-O. Prato. Aí aqui nós temos aqui a imagem de um prato. Vamos ver a outra. T-R-A. Tra-T-O-R. Tor. Tra-tor. E aqui nós temos a imagem do trator. P-A-P-A-L-A-L-A-V-R-A. Vamos juntar as sílabas e formar a palavra. P-A-L-A-V-R-A. Palavra. B-L-U. Blue. S-A-Z-A. Blue-Z-A. E aqui nós temos a imagem de uma blusa. Lembrando que esse S, ele tem um som de Z, porque ele se encontra entre duas vogais. Entre o U e a letra A. Quando isso acontece, o S, ele recebe o som de Z. Por isso a gente lê blusa. Próxima palavra. C-L-A. Cla-R-A-R-A. Clara. E aqui nós temos aqui a imagem da Clara. Por que que esse R com A é Rá? E não RÁ Porque quando ele se encontra entre duas vogais Ele tem um som áspero RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RÚ Certo? No caso aqui A gente lê CLÁ, RÁ Próxima palavra Nós temos BRA C CEDILHA O, SÓ BRAÇO E aqui nós temos a imagem De um braço Próxima palavra CRA CRA CRAVO CRAVO E aqui nós temos a imagem De um cravo Próxima palavra DRA E aqui nós temos a imagem De um dragão F R R A L FRAU Porque esse L aqui tem o som de U na palavra FRAUDA F R A L FRAU DA DA FRAU DA Aqui nós temos a imagem de uma FRAUDA Próxima palavra E aqui nós temos a imagem de uma gravata F L A L A U F L A U FLAU T A T A T A FLAUTA E aqui nós temos a imagem de uma FLAUTA E aqui nós temos a imagem do globo. E aqui nós temos a imagem de uma placa. Próxima palavra. E aqui nós temos a imagem de um atleta. Última palavrinha. V-L-A V-L-A D-E-D M-I-R Mir Vladimir Vladimir Então vamos ler agora as palavras sem assoletrar para a gente encerrar o vídeo Prato Trator Palavra Blusa Clara Braço Cravo Dragão Fralda Gravata Flauta Globo Placa Atleta Vladimir Olha pessoal Essas aulas aqui Estão sendo sucesso Tem pessoas aí me escrevendo E dizendo que Não sabia ler E que já está aprendendo a ler E isso é muito bom Então Pegue esse vídeo Compartilhe Para o máximo de pessoas possível Aí que você conhece Que não sabe ler Ou então tem dificuldade na leitura Que Deus abençoe a todos aí E até o nosso próximo vídeo Querendo Deus Tchau Tchau Obrigado.